Bom dia pessoal, aqui é o Márcio e hoje eu estou muito feliz que eu vou ensinar para vocês várias técnicas para você plantar o seu pezinho de limão ciliano e ele vai produzir em apenas 4 meses. Pessoal, esse vídeo aqui é imperdível, você não encontra no Instagram, não encontra no Facebook, não encontra na internet isso aqui é coisa exclusiva do canal Cantinho de Casa. Pessoal, o limão ciliano como vocês podem ver que eu estou mostrando aqui no vídeo ele é maior do que o limão taiti, ele é amarelo e se você plantar ele em casa, pessoal, ele fica uma planta maravilhosa, ornamental com aqueles limãozões amarelos, fica maravilhoso. Então pessoal, desde já eu peço para você deixar o like aí por isso dar força para o nosso trabalho, é o combustível que dá energia para a gente continuar trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês então agora chega de enrolação, vamos lá. Como eu sempre falo aqui para vocês, é muito importante você fazer o processo de drenagem os vasos que você vai plantar a sua plantinha tem que ter vários furos no fundo para poder drenar muito bem a água porque a água não pode ficar retida no vaso. Aqui como vocês podem ver, eu tenho papel aqui, toalha, eu vou usar isso aqui no fundo do vaso para tampar os furos e você não poder sujar a sua casa, sujar a sua varanda então é só você pegar o papel toalha aí, cortar ele e colocar no fundo, você pode usar um pano velho também que não tem problema feito isso, pessoal, agora eu vou começar a fazer o processo de drenagem aqui aqui em casa eu tenho bastante desse material aqui isso aqui, pessoal, chama argila expandida você não precisa usar isso aqui, você pode usar caco de telha, você pode usar brita, você pode usar cascalho eu estou usando argila expandida porque eu tenho isso aqui em abundância aqui em casa depois de você colocar argila expandida, é muito importante que você coloque uma camada de areia agora que eu já coloquei a areia aqui no fundo, eu vou uniformizar a areia e agora eu vou colocar um material aqui para impedir que as raízes progridam para o material de drenagem do vaso você pode usar um pano velho, você pode usar uma espécie de filtro, não tem problema feito isso, agora a gente vai começar a colocar a terra dentro do vaso essa terra aqui, ó, eu já ensinei para vocês já a proporção no caso do limão, eu uso a proporção de 40% de areia, gosta de construção com 60% de terra de boa qualidade então agora eu vou começar a colocar a terra aqui no vaso nessa altura aqui, pessoal, já está bacana o que eu vou fazer? eu vou tacar um pouquinho de adubo esse adubo aqui eu já ensinei vocês fazerem aí no canal já eu vou deixar isso aqui no final do vídeo para você poder conferir e aprender como que faz esse adubo aqui, ok? agora eu vou tirar a mudinha aqui do saquinho dela aqui no fundo aqui, como vocês podem ver, tem essas raízes aqui no fundinho que ela chegou no limite dela e como vocês estão vendo, pessoal, o torrão que vem a muda ele é um torrão com a terra muito pobre agora eu vou colocá-la no vasinho aqui pessoal, é muito importante que você centralize a muda no vaso para ela não poder tombar, você não ter nenhum tipo de problema aí agora eu vou colocar a terra aqui nas laterais para facilitar a pega dela e fazer com que ela se desenvolva mais rápido eu vou tirar essas raízes laterais aqui para soltar as raízes é muito importante que você só faça isso aqui no caso da frutífera não estar florindo ou produzindo eu não estou cortando as raízes, estou apenas soltando elas dessa forma aqui, pessoal, vai fazer com que as raízes se desenvolvam muito mais rápido e muito mais fácil por isso que é bom você fazer isso aqui na sua muda agora que já está aqui no meio, é muito importante que você faça uma adubação mais forte e na descrição do vídeo eu vou deixar o link também então pessoal, já que chegou nessa altura agora eu vou pressionar a terra do torrão contra a terra do vaso para tudo se tornar um material só e ela vai poder abraçar esse material e ficar muito mais bem nutrida você pode usar o peso do corpo mesmo para fazer o processo feito isso, pessoal, eu vou colocar um material de cobertura aqui que vai me ajudar a proteger a terra contra evaporação excessiva então aqui, pessoal, eu vou usar aqui a argila expandida você poderia usar caco de telha, você poderia usar folhagem, casco de árvore também esse material é muito bacana, pessoal, deixar o vaso decorado agora, pessoal, eu vou jogar bastante água essa água aqui, pessoal, ela vai ajudar a terra do torrão assimilar a terra de qualidade que está aqui do lado não pode ficar de forma nenhuma água parada no vaso como vocês puderam ver aí, não ficou nenhuma água parada então quer dizer que o processo de drenagem está funcionando tem que ser esse mesmo vou mostrar aqui para vocês o enxerto dela olha aqui, pessoal, isso aqui é um enxertinho da muda isso aqui é uma árvore que foi plantada de semente ela cresceu até determinado ponto eles pegaram essa árvore, fizeram um chanfro nele, fizeram um corte aqui e aqui eles pegaram um galho de uma planta que já estava produzindo para poder fazer o enxerto agora eu vou ensinar para vocês uma técnica inclusive que eu já ensinei aqui no canal que funciona demais para você fazer as frutíferas começarem a produzir mais rápido chama técnica do barbante eu vou deixar no final do vídeo o link para você poder clicar aí na descrição do vídeo também então, pessoal, agora eu vou ensinar para vocês a técnica do barbante inclusive eu já ensinei ela em outros vídeos aí eu vou deixar no final do vídeo, ok? para vocês poderem clicar aqui, pessoal, eu vou dar duas voltas bem fortes vou dar um nó aqui, bem firme mesmo e vou dar mais um nó pessoal, a técnica do barbante eu vou deixar na descrição do vídeo e no final do vídeo também para vocês poderem clicar olha só como que fica o vasinho então, pessoal, muito simples, né? é muito importante que você mole a muda uma vez por dia pelo menos uma vez por dia preferencialmente na parte da manhã pessoal, de 15 em 15 dias você pode fazer um reforço com aquele adubo que eu ensinei para vocês eu vou deixar aqui no final do vídeo e na descrição do vídeo também um link para vocês poderem clicar é muito importante que você adubie de 15 em 15 dias por quê? o recurso da planta é muito limitado então, isso vai ajudar com que ela floresça mais rápido e produza mais rápido em até 4 meses ela vai começar a florescer e vai começar a produzir então, se você gostou do vídeo, pessoal, deixa o like compartilhe com a sua família aí vamos fazer parte da família do cantinho de casa se inscrevam no canal eu já falei para vocês do meu sonho é que cada um de vocês tenha frutífera de amor de paixão na sua casa no seu apartamento na sua varanda no seu lote na sua laje igual que é na laje aqui de casa então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aquele abraço para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo até mais tchau, tchau tchau tchau